Olá amigos da TV Itajubá, um forte abraço a todos. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Estamos iniciando mais uma edição do programa ProSport. Última programação, última edição do ano de 2017. E, claro, esperamos que em 2018 possamos ter muitas notícias agradáveis, muitas atividades esportivas. 2018 promete o esporte em Itajubá, principalmente o futebol. Nós vamos aproveitar e fazer um balanço do que foi o ano de 2017. Fernando Araújo, boa semana para você, bem-vindo, tudo bem? Boa semana, Marta, boa semana para todos. Tudo bem, graças a Deus. Vamos fazer um balanço daquilo que aconteceu no esporte em Itajubá em 2017. Com certeza. Nós temos aí já uma informação que em 2018 parece que deverá começar já com uma boa notícia para o futebol em Itajubá, devido a um projeto que deverá chegar nas dependências do Fabril Atlético Futebol Clube. Para quem não sabe, o Fabril é o clube da Imbel, um clube que atualmente não tem disputado nenhum tipo de campeonato, mas tem uma baita de uma estrutura e parece que essa estrutura vai voltar a funcionar. Fernando Araújo, o que você tem para passar para a gente a respeito dessa escolinha que está chegando em janeiro, fevereiro? É um projeto do goleiro Vitor, do Atlético Mineiro, o popular São Vitor. São Vitor, fala com aquela... É o goleiro do meu time, né? O goleiro do galo. É tranquilo. É um projeto muito interessante, onde existe uma coordenação. Esse projeto, a princípio, tem Belo Horizonte, em Jundiaí, e se eu não me engano, Itajubá está sendo a terceira cidade a ser implantada. Esse projeto, que se chama Projeto Muralha da Esperança, do goleiro Vitor. Eu tive a oportunidade de conversar e ter algumas informações sobre esse projeto. Inclusive, assisti a uma entrevista do deputado Ulisses sobre esse projeto, um projeto muito interessante. A prefeitura está ciente disso, o deputado levou ao conhecimento do prefeito esse projeto que está sendo implantado. Sem viés político, é uma coisa totalmente social. Deixar bem claro isso aí. É, social, que será implantado no Fabril, esse projeto, que a partir de janeiro, aí sim nós teremos todas as informações, o formato, as categorias que vão ser administradas lá. E é um projeto que, mais para frente, a hora que a gente tiver interagido, já está bem focado nessa questão, aí as informações devem chegar. A princípio, com a própria coordenação, que vai estar aqui em Itajubá e também através até do deputado, que é ele que está encampando isso, o deputado Ulisses. Então, é um trabalho muito legal. E a gente espera que ajude também na revitalização do próprio Fabril, né? O Fabril é uma área espetacular, é uma praça de esportes muito bacana, que pode ser muito bem aproveitada. E a gente espera aí que esse projeto tenha sucesso. E esse projeto também possa fazer com que o Fabril resolva voltar às atividades esportivas. Ouvi uma entrevista do deputado Ulisses, juntamente com uma outra pessoa, que é o diretor deste projeto. Então, basicamente, seria uma escolinha de futebol, né? Uma escolinha no período da manhã, uma escolinha no período da tarde, um acompanhamento social, né? Sempre vendo também esse lado social, o lado familiar da criança, e com o objetivo de fazer com que a criança tenha aquela aptidão, possa desenvolver uma atividade esportiva, em específico o futebol, né? Sim, na verdade, a questão do garoto ser ou não atleta é um segundo momento. O primeiro momento é a sociabilidade, o primeiro momento é a questão da integração, da inclusão dessa criança, né? Dentro da sociedade, com um viés totalmente educacional, pelo que eu entendi, né? Totalmente educacional. Aí sim, se houver algum destaque, será um olhado diferente. Existe uma coordenação, o Erasmo é o coordenador geral desse projeto, né? Que trabalha diretamente com o goleiro Vitor, e o objetivo principal é a formação de pessoa, de cidadão. Se porventura houver algum garoto que tiver aptidão, que tiver condição, aí sim será olhado de outra forma, aí o treinamento será diferenciado, aí é aquela questão de preparar o garoto para a atividade do futebol profissional, o que não é fácil, né? Nós já fizemos algumas vezes aqui, porque ser atleta profissional não é fácil. Às vezes as pessoas veem na televisão um atleta em alto nível, ou aquele cara ganha bem, aquele cara deu sorte na vida. Não é assim. Trabalhou demais e teve uma grande determinação para alcançar aquilo que ele alcançou. E dentro do futebol é mais ainda, porque o futebol, a concorrência é muito grande. Todo mundo se joga no futebol, né? Doer a foca ao suíço e joga a bola. Então você tem que estar determinado a querer fazer uma carreira profissional. E nesse caso, nesse projeto, a função principal é a sociabilidade. Essa sociabilidade, por exemplo, o menino é bom de bola, acompanha, ou tem um futebol razoável, mas acompanha, é frequente na escolinha, mas não tem um bom rendimento escolar. Isso aí também, eles acompanham isso aí, né? Porque a criança tem que ter um bom rendimento escolar, também tem que ter um bom relacionamento com os seus pais. Mas, às vezes, infelizmente, você tem problemas dentro de casa, né? Isso aí também. Mas, às vezes, enfim, todo esse trabalho, toda a vida da criança em casa, a vida na escola, tudo isso é levado também para esse lado, né? Com certeza. E mesmo porque a gente sabe que dentro do meio do futebol, poucos atletas, eles levam a parte educacional para frente. Ele tem que parar de estudar, porque ele viaja muito, ele concentra, constantemente ele está viajando, ele não tem tempo para estudar. Então, nesse primeiro momento, a base é muito importante, né? De que ele tenha um acompanhamento escolar, para que lá na frente ele consiga ter uma condição, se caso ele der certo, né? Nem que ele der certo como jogador, mas como cidadão, ele tem uma base muito boa. A gente sabe que no meio do futebol, principalmente, os jogadores, eles são poucos daqueles que fazem uma faculdade, são poucos daqueles que têm um nível superior mais elevado. Por quê? Justamente por causa dessas questões. Normalmente, eles fazem essa formação após encerrar a carreira, né? E aí, uns conseguem. Hoje nós tivemos a notícia da aposentadoria do Cacá. Mas ele vem se preparando há muitos anos para isso. É, um jogador... Diferenciado. Diferenciado, né? Não só no futebol, como também na cabeça. É, e teve... Hoje eu ouvi até um comentário de jornalista falando justamente sobre isso. Você nunca viu o Cacá gritando com alguém. Raramente o Cacá tomava cartão amarelo, cartão vermelho. Dizem que é um cara muito humilde, né? E muito correto dentro do campo. Então, assim, isso aí vai de formação. A boa base que ele teve dentro do próprio São Paulo, a base familiar, que eu acho que é a mais importante de todos. E esse trabalho vem para ajudar na formação do cidadão itajubeense. Eu acho que é um projeto muito bacana. Então, tá aí, gente. A partir do final de janeiro, começo de fevereiro, teremos essa escolinha funcionando lá nas dependências do Fabril, o Atlético Futebol Clube, lá no bairro da Embel. Que esse projeto possa alcançar, de uma maneira positiva, muitos frutos aqui para Itajubá, para toda a região. E novos jogadores possam surgir. E também a formação de novos cidadãos. Parabéns a todos os envolvidos no projeto. E o deputado Ulisses está convidado a vir na nossa programação, a vir aqui a TV Itajubá. Ainda mais agora, recesso de fim de ano, né, deputado? Pode vir para cá para explicar para a gente melhor a respeito deste projeto aí. O projeto do goleiro Vitor Muralhas da Esperança. Do goleiro Vitor, campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro. E até hoje está lá defendendo as cores do Atlético, inclusive de contrato renovado, né? Sim, um grande profissional, né? Independente do que a campanha pífia que o Atlético fez durante o Campeonato Brasileiro. Mas ele foi um dos menos responsáveis por isso. Eu reputo essa falta de competência do Atlético Mineiro foi mais pela direção do que dos próprios atletas. Alguns atletas sim tiveram uma contribuição para isso, mas a maioria do fracasso dessa participação, o que eu acredito muito ridícula pelo elenco que montou, se deve à direção do Atlético. Teve uma série de cenões que não veio ao caso aqui discutir, mas que deixou a desejar, né? E o Atlético não conseguiu fazer uma boa campanha no Brasileiro. Mas tem no Vitor uma pessoa correta, um excelente profissional, já defendeu a seleção brasileira, é uma pessoa muito correta, e que está emprestando o nome dele nesse projeto, porque ele tem certeza que... Ah, e que deverá vir a Itajubá também, né? Para o lançamento do projeto. É, a previsão é que ele venha, né? Porque ele venha para fazer a inauguração. Estamos apresentando o programa Pro Esporte aqui pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Xandinho Calçados e Confecções. A moda ao seu alcance. Qualidade, variedade e ótimos preços. Uma infinidade em tênis e sapatênis das mais famosas marcas. Chinelos, camisetas, camisas sociais, calças, bermudas, acessórios e muito mais. Xandinho Calçados e Confecções. Na Avenida Capitão Gomes, a Rua do Bretas, ao lado da Matriz São José. Telefone 3622-0534. Tudo bem, meus amigos? De volta aí com o programa Pro Esporte. Última programação do ano 2017. 2018, vamos trazer muitos convidados por aqui. Vamos falar muita coisa a respeito do futebol. O futebol e o esporte de Itajubá e cidades da região. Nossa proposta é essa, né, Fernando Araújo? Fernando Araújo, como é que foi? Vamos fazer um balanço do que foi em 2017 em Itajubá. Não só no futebol, como também no esporte especializado, no próprio futsal. Tivemos muitas corridas. Enfim, que balanço podemos fazer aí a respeito deste ano de 2017 aqui na nossa cidade? Eu acredito que foi um ano muito produtivo e positivo, né? Porque nós tivemos esse ano várias corridas, né? Nós temos um projeto dentro da secretaria que se chama Corre Itajubá. Esse Corre Itajubá é um circuito de corridas. Então, começa pela corrida do São José, que é a corrida de aniversário da cidade. Que esse ano tivemos uma novidade com a Corrida Kids, ou seja, a garotada participando, né, da Corrida Kids, da São José Kids. Foi muito interessante, aconteceu lá no parque da cidade. Tivemos a Corrida Five Star, que foi uma corrida também excelente. Tivemos a Corrida do Pastel de Milho. Então, o circuito de corrida de rua de Itajubá está de parabéns. Essa corrida da equipe Zatopec também tem feito um trabalho muito interessante. Então, esse circuito de corrida foi muito legal no ano de 2017. Partindo para o lado dos apoios, Marco. Nós tivemos um apoio incondicional das pessoas e das equipes, das entidades que nos procuraram ao longo do ano. Em diversas modalidades, de capoeira, do próprio Kung Fu, que esteve fora do Brasil, a questão das artes marciais no geral, campeonato de judô, de karatê. O Fernando Araújo, o tênis de mesa, que foi muito famoso em Itajubá nos anos 80, tinha sumido, parece que está voltando, né? Está voltando, inclusive com treinamento na própria Praça de Esportes, lá no antigo ITC. Já tem o pessoal treinando, quer dizer, o trabalho voltado para a comunidade, né? Quem gosta do tênis de mesa pode procurar lá na segunda, quarta e sexta, lá na Praça de Esportes, que já tem lá um professor lá treinando o pessoal. Acho que é uma situação muito legal. Porque Itajubá já teve uma tradição muito boa, né? Tênis de mesa. No tênis de mesa. E como eu falo para você dos apoios, justamente em cima disso, né? As pessoas que nos procuram, as entidades que nos procuram na Secretaria, é viagens, é uma inscrição para alguma competição. E tudo isso tem o apoio, né? Condução, transporte para essas equipes, para todas as modalidades. Tivemos um campeonato excelente de xadrez, também muito bem organizado, também com apoio da Secretaria. E a participação de Itajubá nos Jogos do Interior de Minas, que é o Jogos... O GIME, né? O GIME. E tem o GENG, a participação, que é uma comunidade escolar, que também Itajubá tem se destacado muito bem. Nós temos uma Copa Regional de Futsal, que é chamada a Copa LIDAI. Itajubá também chega e sobra nessas competições. Um time muito forte, tanto nas categorias de base, como no nosso adulto, são um time muito bom, feminino e masculino. A participação de Itajubá na Taça IPTV esse ano foi muito boa. Eu acredito que nós tiramos muitos exemplos bons para preparar para o ano de... Vocês foram até a semifinal? É, chegou antes da semifinal. Antes da semifinal, chegou até nas quartas. A gente teve uma participação muito boa, com descuido, com pouca coisa, Itajubá deixou de participar da semifinal. Mas ao longo dos anos ela tem feito uma participação muito boa. A nossa equipe tem que estar sempre chegando aqui, ressalto o trabalho da professora Darcila, que tem um trabalho excepcional dentro do futsal em Itajubá. E esse ano eu acredito que nós vamos ter uma reunião logo no início do ano, para definir a trajetória do nosso futsal, mesmo porque esse ano, devido à reforma dos dois ginásios, nós estamos em reforma tanto do ginásio da Santa Rosa quanto do ginásio do Tigrão, houve um pouco, prejudicou um pouco esse trabalho, mas acredito que logo após a reforma, que nós conseguimos reabrir os ginásios com torneios que nós já temos no calendário, que é a Taça Heron, que é o torneio Pedro Mendes e a Taça Canoca, que são torneios tradicionais de futsal da cidade, acreditamos que no retorno desses ginásios as equipes de futsal já vão estar reorganizando e aí sim nós podemos iniciar o 2018 já com uma participação talvez muito melhor do que foi em 2018. E esses torneios são fundamentais que eles, através desses torneios, que vocês selecionam os jogadores para representarem Itajubá. É, inclusive nós tivemos alguns anos atrás, dois anos, se não me engano, três anos atrás, nós fazíamos uma seletiva, ou seja, a equipe campeã desse torneio que saía para representar Itajubá. Mas no ano passado já voltou a própria seleção, que eu acho que é muito interessante. Eu acho que a seleção é o nome de estudo, além de ser democrático, o nome de estudo. Seleção, os melhores. Exatamente. Ponto final. E aí esses torneios que vão retornar, antes inclusive do início da Taça IPTV, porque esse ano, Marco, nós vamos ter uma situação atípica. De dois em dois anos nós temos essas situações. Um de quatro em quatro, outro de dois em dois, que é o caso das eleições. Então nós teremos eleições no ano de 2018, teremos Copa do Mundo. Então o calendário ainda vai ser reorganizado em cima desses eventos, que são grandes eventos, principalmente Copa do Mundo e eleições. Então você tem que adequar as competições com esse calendário. Positivo. Mesmo porque a IPTV, por exemplo, nos anos de eleições, nos anos de Copa do Mundo, ela faz após Copa do Mundo a Taça IPTV. Então nós teremos aí o primeiro semestre quase todo para trabalhar esses torneios. E esse ano é uma eleição importante também, que vai interferir no calendário. Isso aí não tem como. Porque muita coisa, quer queira ou quer não, a política está diretamente ligada ao esporte. Nós temos que tomar algumas decisões em decorrência do ano eleitoral. E até porque no ano eleitoral, no pleito eleitoral, preços e pleitos de 2018, são previstos 60 dias de campanha, então acaba prejudicando um pouquinho mesmo. Acaba prejudicando e quando você vê, por exemplo, uma competição que tem promovida por televisão, aí existe uma série de restrições que você tem que obedecer. Então, com certeza, no início de janeiro, essas informações já vão estar nos chegando. As competições regionais já vão estar com seus calendários prontos. Aí nós vamos ter que adequar algumas situações a esses calendários. Como também criar o nosso calendário aqui. Então tá, o futebol de salão já pronto, né? Pelo menos para esse próximo ano aí, através de reuniões, através desses campeonatos e também aí de um campeonato regional, que é a Coqueluche, né? Que todos querem ganhar esse campeonato regional aí, que é organizado pela EPTV. Tem também a Alterosa, esse ano não pode participar, mas é previsão também, né? Também. É previsão de participar da reunião para ver, para avaliar a possibilidade ou não, né? A participação de Itajubá é muito importante. Itajubá é um polo esportivo, é um polo industrial, é um polo tecnológico, é um polo estudantil, universitário. Itajubá é uma cidade que não pode ficar de fora das grandes competições regionais, né? Não tem como. Mesmo porque nós temos material humano muito bom para isso, né? E a ideia é que a gente já, como nós estamos já com o calendário pré-estabelecido, e que a partir de janeiro, então, a gente já começa a divulgar isso. E lembrando que, assim que os nossos ginásios estiverem já prontos as reformas, estaremos, então, reabrindo aí os torneios tradicionais do município. Estamos apresentando, pela TV Itajubá, o programa Pro Esporte. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Agora, em Itajubá, pizzaria do gordo delivery, com aquele sabor das melhores pizzas de São Paulo. Aberta de terça, domingo, até a meia-noite, com mais de 40 tipos de pizzas, além de deliciosas panquecas. A pizzaria do gordo tem uma promoção especial todas as terças. Na compra de uma pizza grande, você ganha um Guaraná 2 litros, todas as terças-feiras. De volta com o programa Pro Esporte, aqui pela TV Itajubá. A TV que pega no seu celular. Programa que está ainda novinho, né, o Fernando Araújo? Mas, muitas pessoas, sempre nos parando na rua, falam, estou ligado, estou sempre assistindo, que aí você tem a facilidade de assistir o nosso programa pelo seu smartphone. Não é apenas pela Smart TV, pelo computador. Até o pessoal hoje está acostumando a assistir todos os vídeos através do smartphone. Vamos vir assistir o programa aqui, reúne aquele pessoal com o smartphone na mão, vai assistindo a programação, Dan. Que ponto nós chegamos, né, mano? Então. Nós já vimos rádio, já vimos o videocassete, já vimos aqueles gravadores, né, aquelas coisas que a gente, desde o começo da sua carreira, principalmente, hoje você vê tudo isso no celular, né, as coisas mudaram mesmo. A gente, graças a Deus, que a gente acompanhou essa evolução, né. É verdade, rapaz. Então, agora você tem a oportunidade de assistir os nossos comentários, vamos aí passar melhores momentos de jogos no ano que vem, mas agora, já que estamos falando de futebol, vamos fazer um resumo do que foi o futebol em 2017, aqui na nossa cidade. É, nós tivemos a grande novidade esse ano, né, foi a Copa Regional, que agregou aí mais de, foram 79 equipes, acho que é um número considerável de todas as categorias, do sub-9 até o veterano de 50, eu acho que foi uma Copa muito legal. Eu conversando com as pessoas, as pessoas que participaram, eu gosto sempre de estar tendo esse feedback, para você melhorar em algumas situações. A gente ouve, né, das pessoas, ó, isso pode ser melhorado, aquilo que foi feito foi muito bacana, vamos manter dessa forma. Então, assim, a gente teve um feedback muito legal da Copa Regional, né. E aqui a gente vai resumir os campeões, né, porque na categoria sub-9, o Atlético foi um grande campeão, foi um jogo maravilhoso, que eu já comentei aqui, parabéns ao pessoal do Atlético. E o Iracã, que foi a grande surpresa, ou seja, surpresa não, porque a gente já está no meio há bastante tempo, sabe que o Iracã tem um trabalho muito sério na categoria de base. Ele venceu no sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17. Então, ele foi campeão dessas categorias de base, quer dizer, um trabalho muito legal, e que até eu comentei com o presidente do Iracã, a possibilidade já de o ano que vem estar com o sub-20, mesmo que ele não entre no armador, mas com o sub-20, para aproveitar esses meninos que foram campeões do sub-17, que alguns estouram a idade, né, aí não tem como jogar e acabam procurando outras equipes, né. Exatamente, acaba o trabalho sendo interrompido. E no sub-20, né, o grande campeão foi a equipe Santa Luzia, uma equipe também muito forte, muito boa. No Amador, nós tivemos que dividir em duas séries, como todo mundo já sabe, nós tivemos 26 equipes na categoria Amador, com duas séries, né, Série Ouro e Série Prata, onde na Série Prata, o grande campeão foi o Ano Bom, e na Série Ouro, o campeão foi o Haki, e o veterano Timico, que levou o título de campeão. Timico entrando pela primeira vez no veterano de 50, e já conquistando o título. E o Ano Bom, que tem uma equipe muito aguerrida, uma equipe que corre bastante, conseguiu aí, o ano passado caiu para a Série Prata, e esse ano retornou como campeão. E o ano que vem, nós teremos na Série Ouro, 12 equipes que vão disputar com meritocracia, ou seja, disputaram dentro do campo o direito de subir para a Série Ouro. Então, não... E as equipes que não conseguiram classificação, estarão disputando a Série Prata. E mesmo porque equipes novas, caçulas, que forem entrar, que supostamente virão disputar o nosso campeonato, terão que disputar a Série Prata primeiro, para depois alcançar... Até que não seria injusto, porque seria injusto, né, uma equipe... Ah, porque tem um nome, porque, não sei quem, não sei o quê, entra na Série Ouro, seria até o menos preso, aquelas equipes que estão na Série Prata, e não é por aí. Então, tem que começar, se quiser começar, começa por baixo, dependente de nome. Mostra ali dentro do campo, que você tem condições de fazer parte do grupo de elite. E isso aconteceu com a equipe do Vila Rica. O Vila Rica veio de São José do Alegre, em 2016, disputou a Série Prata, foi vice-campeão na Série Prata, esse ano, de 2017, disputou a Série Ouro, ficou entre os quatro finalistas, tá certo? E mantém-se na Série Ouro, mas ele começou lá na Série Prata. E mais uma equipe de São José do Alegre, que entrou, esse ano, caçula, ela classificou entre as quatro e subiu para a Série Ouro. Então, para você ter uma ideia, o ano que vem nós teremos duas equipes de São José do Alegre disputando a Série Ouro do campeonato da Copa Regional. A previsão da Copa Regional é que comece no segundo semestre, pós-Copa do Mundo. É tudo para depender da questão administrativa, porque envolve custo, envolve uma série de fatores que nós temos que acertar. Nós teremos uma reunião agora no início de janeiro, dependendo do que acontecer nessa reunião, o processo administrativo não for tão demorado, porque a prefeitura precisa do processo de citatório, de aquela coisa toda. Então, a ideia nossa é começar o mais rápido possível para diluir a competição ao longo do ano, para ficar um pouco mais extensa, mas com jogos mais espaçados. E aí as equipes daqui têm como ajustar a sua tabela. Às vezes, muita gente disputa campeonato na região, aí ela vai ajustando a tabela de acordo com a nossa tabela. Até, por exemplo, pelo fato das decisões não ficarem muito próximas uma da outra. Você, no final, a última rodada, no finalzinho de ano, você tem uma decisão aqui, começa uma decisão para cá, outra para lá, quer dizer, um monte de decisões. Se o campeonato começa antes, então você pode, quando for terminando, você pode ter uma semana a decisão do Sub-20, outra semana a decisão do Sub-17, outra semana a Série Pratas, até chegar na Série Ouro, né? E isso é um atrativo a mais para o torcedor ter para poder ir ao campo de futebol. Toda semana uma decisão. É, foi até muito legal as decisões com várias equipes, porque muita gente foi ao campo, né? O estádio fica cheio. Não, o pessoal vai, mas o pessoal gosta. O pessoal gosta. E quando, com detalhe, a partir do momento que a pessoa sai satisfeita, volta. Volta, com certeza. E esse foi o, eu acho que o balanço final de tudo isso foi isso que você que tocou. Altamente positivo. Foi altamente positivo. Tivemos problemas, como em qualquer competição tem, né? Copa do Mundo tem, Campeonato Brasileiro tem. Olha aí a Sul-Americana, que é que eu gostei na final, né? A Sul-Americana, que não tem como, né? Porque eu sempre digo, quando você envolve pessoas dentro do projeto, aí há certeza de ter problema. As pessoas, nós criamos problema para tudo, né? Mas, no geral, foi muito legal. A gente espera que o ano que vem as equipes possam se reforçar ainda mais, porque esse ano, além do apoio, né? Da competição em si, nós distribuímos um kit esportivo para cada equipe, ou seja, todas as equipes, do sub-9 até o 50, receberam um kit, um jogo de camisa e uma bola. Então, quer dizer, o ano que vem está todo mundo uniformizado dessas equipes que vão participar. A questão de uniforme não vai ser problema, graças a Deus. Então, esse é o trabalho. A Secretaria tem se preocupado demais com a questão da disciplina. Eu acho que é muito importante, dentro da competição, as equipes estarem disciplinadas, ou o atleta entender que aquilo ali é para ele divertir, né? Para ele ir lá e brigar com o juiz, brigar com o torcedor, agredir o adversário. Essa não é a finalidade, né? E, normalmente, essas pessoas que fazem esse tipo de situação, elas começam a ser extirpadas, elas começam a ser isoladas. Isoladas. Isso é ruim, né? O objetivo da competição não é esse. O objetivo é que todo mundo participa, vai vencer o melhor, vai ter aquele momento um pouco de... daquela coisa acirrada, mas o objetivo maior é a competição, é a competitividade. A partir do momento que nós sairmos da competição e partir para um outro viés de agressão, de briga, aí perde a finalidade da competição. E, no cômputo geral, eu acredito que essa competição foi muito boa. envolveu muita gente, mais de 1.812 atletas inscritos na competição. Para ser mais exatos, 1.800 atletas inscritos, está certo? E foi uma mobilidade muito grande. Se você pegar esses atletas, multiplicar aí pelo pai e pela mãe, vai dar em torno de mais de 5 mil pessoas envolvidas na competição. Esse é o objetivo. É de trazer a pessoa, as pessoas resgataram o futebol na nossa cidade. E não só Itajubá, como você disse, várias cidades da região participaram desses campeonatos. Quer dizer, isso também mobiliza pessoas de outras cidades que vêm aqui, não só para assistir o futebol, como vem o torcedor, que aproveita também, e gasta, deixa o seu dinheiro aqui também. Sim, até as pessoas não observam, mas é uma forma indireta da economia. Quantas chuteiras foram vendidas nessa competição? Com certeza. Está certo? Quantas caneleiras foram vendidas? Quantos uniformes foram feitos aí nas confecções de Itajubá, não é? Não vamos citar nós, mas muitas empresas aí têm os seus vendedores e oferecem os seus produtos. Movimenta, sim. Movimenta. As equipes todas, antes da competição, compraram uma bola. As equipes se prepararam. A pessoa vai fazer uma bolsa de massagem para levar para o campo, ela vai na farmácia e compra uma bola. Tem que comprar o kit. Então, existe uma forma indireta de movimentação de economia que as pessoas têm que entender. Outra, vai lá para o campo, existe o consumo lá no campo, né? Exatamente. Nos campos que foram, que aconteceram as competições. Então, é uma rotatividade econômica que às vezes não se percebe, mas que é importante. Gira, tudo gira. Não gira. Qualquer atividade que você faça, no teatro, no parque, no campo de futebol, nas quadras, existe um giro dessa economia. Um exemplo claro que eu vou passar para você aqui. Nós vamos ter agora em janeiro, primeira rodada do Campeonato Mineiro, a visita do Atlético Mineiro aqui na região, a Varginha. Então, o Atlético Mineiro e Boa. Então, o Boa, eu morava em Varginha, acompanhei o Boa, quando eu via o Boa chegando, falaram um monte de bobagens, mas eu falava para todo mundo, o Boa vai movimentar Varginha no âmbito político, principalmente na questão turística. O dinheiro para entrar em Varginha, você não imagina hotéis. Você imagina a primeira rodada, Atlético e Boa. Vai ser um jogo em que todo torcedor atleticano do sul de Minas, Tujubá, Pouso Alegre, principalmente aquelas cidades próximas, Pouso Alegre, Três Corações, Três Pontas, Varginha, onde a torcida do Atlético é grande, quer dizer, os caras, as pessoas vão querer assistir o jogo. Pessoas que não são de Varginha vão encher os hotéis, e no bares, e por aí vai, movimenta a economia, Fernando Araújo. Nós tivemos o exemplo da própria Copa do Mundo, no Brasil. Houve uma movimentação nas cidades onde tinham jogos, independente da seleção brasileira jogar, era movimentada. A pena maior foi essas questões dos desvios, desses desvios de conduta de algumas pessoas que fizeram esse legado da Copa ir um pouco para o lago abaixo. mas em termos de turismo, em termos de economia, foi muito bom. Quem esteve trabalhando na Copa, quem trabalhou para a Copa do Mundo, teve um retorno muito bom. Isso movimenta mesmo. O esporte é uma coisa que não tem como. Nós teremos agora a própria... A Rússia está se transformando com um ano de antecedência. Por quê? Porque vai ter lá um grande evento esportivo e com certeza qualquer movimento que entra, qualquer giro é importante, principalmente para nós, cidade pequena, de porte médio, que movimenta bastante a economia. Fernando, esquecemos mais alguma coisa, mas mesmo? Não, só não podemos deixar de dizer, de desejar a todos os nossos webespectadores, um Feliz Natal. É isso aí, Fernando Araújo. Feliz Natal para você também. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por participar da nossa programação e parabéns pelo seu trabalho frente a SEMEL organizando os campeonatos, não só os campeonatos de futebol, como também as outras modalidades esportivas. 2018, contamos com você por aqui também para nos auxiliar para que possamos fazer esse programa de uma maneira em que o torcedor, em que o despotista possa realmente ficar atualizado sobre tudo que acontece em Itajubá e cidades da microrregião. Esse foi o nosso último programa pró-esporte do ano 2017. No ano que vem muitas novidades, muitos convidados por aqui, a todos vocês que estão nos acompanhando, boas festas, próspero 2018 e já nos primeiros dias de janeiro teremos aí aquela nova programação pró-esporte com convidados e sempre levando o futebol, o esporte de Itajubá e cidades da região. Amigos, um abraço a todos, TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. e aí e aí e aí Aplausos